Olá, queridos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Hoje mais um dia que nós vamos juntos orar, interceder pela sua vida. Pastor Oswaldo Lobo tá aqui comigo e nós vamos hoje orar e abençoar a sua vida financeira. Olá, queridos, muito bom dia, graça e paz. Hoje eu quero ensinar a você sete orações que estão na Palavra de Deus, que dizem respeito à nossa vida profissional, financeira, a como viver economicamente diante de tudo que Deus quer nos proporcionar. Sou o pastor Oswaldo Lobo, sou pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e também diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. E eu posso garantir pra vocês que uma das áreas em que Satanás faz questão de nos atacar, e que ele faz questão que você viva uma vida miserável, sofrida, com ausência de bênção. Na história financeira de cada um de nós, a Bíblia nos dá muitas orientações a respeito de como viver fora das dívidas, como ser próspero biblicamente, segundo a Palavra de Deus. Eles nos ensinam através de Abraão, de Isaac e de Jacó, homens que prosperaram por obedecerem ao Senhor. O próprio rei Salomão, filho de Davi, foi um homem riquíssimo, porque ele colocava em prática aquilo que Deus o orientava com respeito à semeadura, à colheita, enfim. A Bíblia diz, em 1 João 5, 14, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições, os pedidos que nós fazemos. Então, a primeira coisa que ele deve fazer é pedir, porque o Senhor, ele vai te ouvir. Só que Deus, eu vou deixar claro, ele não vai te enviar. Na maioria das vezes, o dinheiro em espécie, ele vai dar pra você condições, vai abrir portas pra que você possa trabalhar, que Deus abençoa a obra das mãos, Deus abençoa o fruto da sementeira. Então, nessa imagem impactante que Deus nos faz construir, de um terreno, aonde uma terra afofada vai receber bênção financeira, a gente deve entender que quando Deus está conosco, ele faz multiplicar Lucas 15 e Lucas 19, a Bíblia fala sobre duas pescas maravilhosas, que foram resultado da obediência dos discípulos ao Senhor. As redes voltaram cheias, mas é necessário você receber do Senhor também sabedoria financeira. Gosto muito de Tiago, capítulo 1, verso 5 e verso 6, Ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar, levado e agitada pelo vento. Não pense que se você duvidar, você vai receber do Senhor coisa alguma. Essa talvez seja a principal oração pra uma vida financeira equilibrada, a oração que pede sabedoria, a principal condição financeira que temos, que vai determinar a nossa vida econômica, é a sabedoria. Ao contrário do que muitos pensam, não é a situação econômica do país que determina a nossa condição. Não é uma herança, não é o fato de você ter sido rico, não é um diploma. O que determina o fato de nossa condição financeira ser próspera é a nossa sabedoria em usar o dinheiro. O dinheiro pode se transformar, na vida de muitas pessoas, um ídolo. Jesus diz, você não pode servir a Deus e as riquezas. Tem muita gente que coloca as riquezas em primeiro lugar, e é por isso, por viver correndo atrás do dinheiro, é que Jesus diz, você não pode servir a Deus e a mamão. É quando o dinheiro começa a influenciar a sua vida e começa a determinar a quem você vai adorar e a quem você vai dedicar a sua vida. Jesus diz, você vai amar um e odiar o outro. Você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Então, a sabedoria é para trabalhar com finanças. Ela não depende de estudos, ela depende de obediência. Tem muita gente que talvez não saiba ler e escrever, mas que é rico porque tem sabedoria nas finanças. É interessante, a pessoa não sabe ler, mas sabe fazer alguma conta de matemática, a sua cabeça funciona para a prosperidade. A Bíblia diz em Provérbios 4, 7, que a sabedoria é aquilo que é a de mais importante. Adquira, pois, a sabedoria emprega tudo que possui na aquisição de entendimento. Então, essa é a principal oração. A segunda é, me faça prosperar. Jabes, ele faz essa oração no segundo livro de Crônicas. A Bíblia diz em Salmo 118, Então, esse Salmo, escrito por Davi, ele diz que ao buscar prosperidade, seja prosperidade espiritual, sentimental, financeira, devemos sempre recorrer ao Senhor, pois Ele é quem, de fato, nos faz prosperar. Agora, não se fica rico do dia para a noite. Aprenda isso. O ser humano vai acumulando, ele vai investindo ao longo do tempo. A Bíblia diz, pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, na vida do apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 6 e 7, Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, tem muita gente que fica ansioso para ficar rico rápido. A Bíblia diz que a riqueza que vem rápido, ela vem para destruição. Muita gente que herda fortunas acaba gastando tudo e ficando pobre. É daí que vem a expressão pai rico, filho nobre, neto pobre. Basta uma geração para que toda a fortuna acumulada por um pai seja jogada pela janela, no lixo por um filho, a ponto do neto viver uma vida miserável e de sofrimento. Então, é interessante como é que o apóstolo Paulo ele nos ensina a viver contente no capítulo 4 de Filipenses. Ele diz, olha, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso tudo naquele que me fortalece. Então, peça a Deus para ajudá-lo a confiar no Senhor. Quando você orar, peça a Deus que ele te dê sabedoria para você entender que tudo vem do Senhor. A Bíblia diz em Ageu capítulo 2, em 1 Crônicas capítulo 9, que do Senhor é os céus e toda a terra. E peça a Deus para que Deus te dê o necessário. O rei Salomão, em Provérbios 37, ele diz, duas coisas eu peço ao Senhor que me deis, que me mantenha longe da falsidade e da mentira e não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu negaria ao Senhor e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar. Deus orrando assim o nome do meu Deus. Então, vamos orar em nome de Jesus. A pastora Fabíola vai fazer a primeira oração. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós cremos, Senhor, na Tua soberania, que o Senhor pode todas as coisas. Eu quero colocar agora a vida de cada um nas Tuas mãos, Senhor. Queremos orar pela vida financeira, a vida profissional, pelos bens, pelo sustento de cada um agora nesse momento. Senhor, eu quero primeiramente pedir que o Teu Espírito Santo esteja revelando se há algo secreto, algo oculto, algo errado, algo que eles precisam realmente aprender a discernir, a fechar, Senhor, portas de abertura, portas de acusação, de Satanás, que tem impedido eles de prosperar, Senhor. Tudo aquilo lá do passado, toda a herança, todo o conhecimento errado, toda a forma errônea de ministrar suas finanças. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor em ouro, o Teu Espírito Santo esteja revelando, esteja mostrando a cada um deles a forma adequada de direcionar, de administrar tudo aquilo que tem chegado às mãos, Pai, e romper também, Deus, com todo o passado, com toda a herança de iniquidade, com todo o pecado secreto, pecado oculto, tudo aquilo, Senhor, que eles saibam é declarar, verbalizar, repreender, Pai, se consertar com o Senhor, Deus, que das Seus lábios saiam palavras, Senhor, realmente de entendimento, de renúncia, de quebra, Senhor, de todo o vínculo maligno sobre a vida deles, Senhor, eu quero pedir que tudo aquilo, Senhor, que tem chegado às mãos deles, que haja total reconhecimento, entendimento, que tudo vem do Senhor, Pai, o Senhor é quem tem provido, o Senhor é o Deus provedor, sustentador das Suas casas, a saúde de cada um deles, a inteligência deles, as mãos para trabalhar, tudo isso vem do Senhor, e que todo aquele sustento, todo o financeiro, quando chegar às Suas mãos, o Senhor dê sabedoria, entendimento, que eles sejam fiéis ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, que eles saibam que o Senhor é Deus, o Senhor que tem sustentado o Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqueles que têm alguma causa, na justiça, que têm alguma situação, precisando ser resolvida, alguma herança, algo nesse sentido, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja aí assinando, chancelando, liberando, Pai, essa bênção sobre a vida deles, e que eles sejam responsáveis, para administrar tudo que tem chegado às mãos deles, eu quero abençoar a vida financeira de cada um deles, Pai, eu quero declarar fartura, bênçãos dos céus sobre a vida deles, Pai, que nada absolutamente falte na vida, no sustento, na casa dos seus servos, mas que sejam casas de abundância, porque é uma promessa do Senhor, que o Senhor abriria a janela dos céus, Pai, muito obrigada, Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero concordar aqui na terra, com a oração da tua filha, eu quero, em nome de Jesus, reconhecer que a bênção vem do Senhor, e tudo aquilo que nós oramos, chega aos ouvidos do Senhor, tira, Senhor Deus, toda falência, miséria, e também a falta de sabedoria, em tratar com aquilo que o Senhor nos dá, muitas vezes, o Senhor tem dado demais, mas tem sido usado, com falta de sabedoria que vem do alto, faz o teu povo prosperar, Senhor Deus, segundo a tua palavra, não deixe os teus filhos ficarem ansiosos, mas nos ajuda a confiar, na tua provisão, e no pão de cada dia, nós reconhecemos que tudo é do Senhor, e só tem nos dado o necessário, e assim nós oramos, Pai, pela riqueza, oramos pela fartura, oramos pela bênção, oramos para que o Senhor, dê aos teus filhos, tudo aquilo que eles têm pedido, e abençoe a obra das suas mãos, em nome de Jesus, amém, 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 Deus abençoe vocês, tenham um dia abençoado de vitória, fiquem na paz, queridos, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Osvaldo Lobo, aperte o sininho para receber as nossas recomendações, lembre-se que temos ensinado, sobre libertação e guerra espiritual, há muitos anos, se você quiser aprofundar nessa área, temos cursos, na plataforma cursos.pastorlobo.com, tem uma novidade, que é o plano mensal, você pode acessar os sete cursos inteiros, na plataforma Exo do Pastor Lobo, por apenas R$19,90 mensais, é um plano mensal, você pode cancelar, a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.